Não há semana sem o Glitch Podcast Não há semana sem o Glitch Podcast Sem ser a anterior Pedimos desculpa pela ausência Tivemos problemas Férias, na verdade, eu tive férias Bom, são duas versões diferentes Eu estou a dizer que tivemos problemas técnicos Eu digo logo a verdade, canal Não há necessidade de estarmos a esconder a realidade aos nossos seguidores E o mais giro é que eu podia apagar isto e começarmos de novo Mas não vai dar, vamos ficar em frente É sempre a realidade Não tive férias, mas Portanto, Malta, sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do Glitch Podcast Vamos começar com o maior rumor que se tornou realidade Portanto, que nem uma princesinha da Disney Não sei que comparação foi esta Mas, pelos vídeos, vamos ver... Foi necessária Foi necessária É isso, obrigado Obrigado pelo apoio Vamos ver, pela primeira vez, a Xbox Corpio A pomente saber mais informações técnicas sobre a nova consola da Microsoft Que promete mudar completamente o panorama da indústria Por agora só temos a confirmação que será hoje A revelação, que a revelação foi hoje Pronto Não podemos dizer Nós não podemos comentar por agora o que foi revelado No entanto, já foi dito que não vai haver preço Que não vai haver revelação de jogos, se eu não me engano Vamos ter só, provavelmente, especificações E algumas imagens que vêm de jogos em... Esperemos que isto esteja tudo certo Esperemos que sim Quando não virem isto Se isto não tivesse certo, amanhã não há podcast Porque o podcast é cancelado para não fazer figura de parvo Amanhã que é hoje Sim O que poderíamos comentar E isso sim, porque é um rumor que aponta para a E3 2017 Trabalho de qualidade este que fazemos aqui Nós não temos culpa que a malta marque revelações para a quinta de manhã É verdade Acho que é mais por aí É verdade, tens de razão Pronto, então parece que o Red Dead Redemption 2 vai demonstrar o poderio da consola Mas nem é E3 2017 Será que esta é uma mudança estratégica da Rockstar? Será que há aqui alguma parceria que presta nascer entre a companhia e a Microsoft? O que é que nós podemos prever? O Forza 7 é exclusivo, portanto não há nada Eu entretanto não sei se hoje, durante algum tempo, foi ou vai ser ainda desmentido Mas até agora os rumores são de que a Scorpio vai ter 4K de nativo Sim Portanto Está tramado porque Eu se fosse a Rockstar, realmente Tendo em conta o que eles costumam fazer mesmo com o GTA V A versão Playstation 3 Os Xbox 360 Tinha gráficos ótimos e corria bastante bem para o que estava a fazer no hardware em que estava Portanto, parece bem que eles se juntem ao melhor hardware possível Se realmente a Scorpio for melhor E se quiserem ir para aí Ou de capital, acho que depois a Rockstar não pode deixar para ser isso Bom, é assim, tem que ser um grande investimento pela Microsoft Porque neste momento a Rockstar, se tivesse que apostar em alguém, apostaria na Playstation 4 Que está a dominar completamente o mercado Mas sem dúvidas nenhumas É verdade, no entanto, quem tem um elemento de surpresa É verdade, é verdade Pode mudar completamente o mercado Se eles estiverem à espera de apresentar também alguma coisa, se calhar junta algum útil E não é só isso Se não seja exclusivo temporário A própria performance da Playstation 4K Não é 4K, é Pró Pró, Pró, Pró Nota-se que eu tenho uma Sim Tem dado, ou pelo menos teve no início Nos primeiros meses após o lançamento Teve aqueles problemas em que Jogos que era suposto estar a correr bem em 4K Não corria Corria bastante bem em 1080p Mas quem é que quer Se compras uma Playstation que dá 4K E se tens uma televisão para 4K Queres jogar em 4K, não em 1080 super fixe Portanto, eu acho que Tendo em conta que os jogos da Rockstar realmente são muito puxados sempre E eles tentam Só me parece mais Pois, perdão, que este seja muito mais E mais bem pensado Que se juntem a uma consola que garanta Garanta uma performance que eles querem para o jogo deles Mas, lá está A Playstation 4K também era suposto ser Um gandabitok e o Edabum e a última cena do deserto Quando estava a vir para o mercado E depois, quando chegou Em vez de Coca-Cola, era Pepsi Pronto Isto não querendo ofender ninguém que goste mais de Pepsi do que Coca-Cola Não querendo aqui haver grandes discussões nos comentários Não, não, é só mesmo assim Mas pronto, vamos ver se temos novidades da E3 2017 A verdade é esta Se houver Headed Redemption 2 com alguma exclusividade na Project Scorpio Morremos Bom, sim Há vai haver um suicídio em massa E há malta que há de comprar a consola Não, mas exclusivo não Não, mas alguma exclusividade Conteúe, DLCs, alguma preferência Com uma pistola dourada Sim, olha Já gostava Já gostava A Vanessa já comprou a consola Tenho-te a dizer que eu tive direito a isso Porque fiz a pre-order do Red Dead Redemption na altura Eu lembro-me disso Eu nunca usaste Usei e arrependi-me tanto Porque aquilo era tão pimp Tão horrorosamente Chamavas-me demasiado a atenção e a malta E olham-no gente com a arma dourada Eu não, eu a certa altura queria ser só o John Marston E era o Snoop Dogg e o Marston Dogg Sneasles Ah, pronto Foi Sneasles Arrematares com o Sneasles Foi Sneasles Mas pronto pessoal, vamos ver Acho também está um bocadinho dependente do preço Portanto, vamos ver o que é que acontece Hoje, amanhã E... E nos próximos dias Exatamente Ontem, hoje E amanhã Bem, nós estamos... Não sei, isto hoje está completamente sem rumo Canil, desculpa lá Não, não está nada sem rumo O Duarte já está com tanta vontade de falar Duarte, sabe-se o que é que foi enunciado? Foi enunciado o Total War O Total War Que é só para totós O Warhammer 2 Portanto, foi enunciado O jogo vai chegar este ano Só há ainda um trailer cinemático Sim E a data de... A data não A janela de lançamento Portanto, o que é que tu esperas deste jogo? Tu que és grande fã da série Total War Tenho de confessar que Por acaso, só depois de ter feito o vídeo Dos vídeos dos desapontados dos anos Do ano Sim Sim Só depois de já ter gravado É que eu pensei Realmente o Total War Foi aquele jogo que eu paguei Foi cocó? Que não gostei Não, não foi cocó Porque tem uma grande comunidade Ok É igual Criou uma nova comunidade Dentro da comunidade Total War Criou um nicho Uma comunidade dentro da comunidade A malta que realmente Havia malta que não jogava Total War E que passou a gostar do jogo Ou que foi jogar o jogo e gostou E que passou a ficar dentro da comunidade Só que esperava-se que fosse anunciado o novo Total War histórico Que foi anunciado com o trailer e para o fim do ano, se não me engano Ou com a possibilidade pelo menos Este ou o Total War 2 O Warhammer 2 é para este ano, sim Desde 2017, no final do ano Final do ano E a comunidade que se recusa a jogar fantasia Porque é fantasia Sim Mas com as sandálias certas, faz favor Pronto, sim Vê-se uma sequela com as sandálias Foi isso que eu paguei Onde é o seco com as sandálias, não é? E realmente os ICENI da Grã-Bretanha pré-imperial Não se pintavam daquela forma Os padrões eram outros Mas pronto Para de ofender a comunidade Total War Nós tínhamos um fã E agora perdemos Lá se foi Era do Total War Sim Que também era fã do Glitch Mas agora já sou é fã do Total War Estão passados ao ponto de ter forçado a Creative Assembly A fazer um comunicado em relação ao estado do próximo jogo histórico Basicamente repetiram o que disseram há meio ano Que é Ah, já estamos a produzir Mas ainda não podemos anunciar nada O que é muito estranho Porque eles acabam de lançar uma sequela em menos de um ano Ou mesmo Entre um ano Não, não, pois E Estava um mentir Estava um mentir Não, e têm estado a fazer vários DLCs Ok E portanto Realmente A questão que se levanta é se Warhammer Deu assim tanto dinheiro Que eles decidiram focar os recursos Provavelmente Nisto Provavelmente O Warhammer 2 Talvez terminando o assunto O que traz é expande Não só o mapa Como As As facções disponíveis Houve muitas facções que ficaram de fora Uma delas que eu por acaso queria ter jogado Eram os Lizardmen Pumba Já estou Não sei se os Skaven vão entrar desta vez ou não Vais ter a tua surpresa quando ligares o jogo Não, mas eu realmente não gostei do jogo porque eu queria uma experiência total lore Mas com heróis E o que eles fizeram foi uma coisa que em papel é muito giro Que é que cada facção é realmente diferente Ok Mas eu comecei a tentar jogar com os Orcs E os Orcs Não se adequam nada ao meu estilo de jogo Porque tem boeda revoltas a toda hora E aquilo Há lá uma mecânica qualquer do jogo Que vive dessa revolta interior E não sei o quê E acabei a jogar Tentei a jogar com os Anões Também não consegui Já não lembro porquê E acabei a jogar com os Império Que eu odeio Sempre odiei Eu sou geek da bonecada E não sei o quê E o Império foi sempre aqueles gajos que eu olhei e pensei É que fagate Portanto, foste para os fóruns fazer comentários E dizer que... Não, não foi Não? Simplesmente deixei Estava a ver se ele se descaía Mas as batalhas são fixas As batalhas são fixas Exatamente por causa da variedade de... 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 Realistas Tipo, consegues ter os orques A mandarem os goblins Em tipo... Às adeltas E a chocarem contra outras cenas Tens aranhas gigantes E isso é batalha fixa E magia É fixa Portanto, presumo que a Vanessa esteja em pulgas Eu mal posso esperar É isso Bom, vamos então para a notícia Que mais me surpreendeu esta semana Porque eu... Porque eu não tenho consciência De como funciona a Ubisoft, claramente Apesar de continuar a lutar com ela Já lá vai Que é quase dois anos de podcast E eu tenho sido muito... Muito sério na minha luta contra a Ubisoft Mas eu não consegui ganhar Então, eu vim a descobrir Que no Reino Unido O jogo mais vendido em Março Março foi esse Onde se o Horizon E a Nintendo Switch Juntamente com o Zelda O jogo mais vendido do mês Foi o Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands É pá, não percebo mesmo Eu espero que se surpreende Jogo esse Que não teve assim Grandes críticas Que os jogadores acham Que é uma seca O jogo foi o mais vendido do mês O jogo passou Zelda E o Zelda saiu este mês? Saiu em Março No início de Março Mas estamos a falar do mês Ou estamos a falar da semana? Não, do mês O mês de Março no Reino Unido Março Março Repito Março No Reino Unido Lá está Não estou a dizer Se calhar eles fizeram Não sei Mas queres uma justificação? Eu quero É que eu acho que não há Eu ia dizer Que a malta acha Que é o da Division Bowl Diz Vanessa Isso ou que fizeram Alguma campanha Especial Ou a ação De Martin Brutal Eu culpo o narcos Eu por acaso vou por aí Hoje estive a ver um documentário Sobre uma droga Que se encontra Na Colômbia também E que é Mega perigosa Porque as pessoas Tomam aquela cena Ficam funcionais Mas super Vulneráveis Super dexetíveis Sugestões Tipo Eu por exemplo Imagina Eu drogo a Vanessa Digo assim Olha Vanessa Vamos jogar 3 horas De Minesweep E ela joga As pessoas não usam para isto Que pesadelo Eu não sei para que as pessoas usam Nem em 5 minutos Aquilo enerva-me Não mas ali Tinhas que jogar 3 horas Não sei como é que alguém consegue jogar aquilo Mas pronto E se calhar foi isso Se calhar A Ubisoft Poverizou essa droga Nas lojas Ah ok Isto tem payoff E depois deu o briefing Às funcionárias E tinha a música A passar E uma música Ia dizendo assim Não era preciso Não era preciso Ficavam só com alguns Na cabeça E comprava Mas pronto Em segundo lugar Ficou o Horizon Mas isto é só uma teoria Ok Não pronto Claro Nada repescada Sim Sublinha Sublinha Porque é para a mal de não ficar a pensar Que tu realmente és insiders na Colômbia Não no Ubisoft Reparem Na Colômbia O Horizon Ocupou o 2º lugar E foi o maior lançamento individual Portanto o maior exclusivo do mês O Zelda ficou em 3º lugar E eu estou bastante surpreendido Pelo menos no Reino Unido Pensava que ia Muito sinceramente Pensava que ia ocupar o 1º lugar Não sei se foi por ser uma consola nova Provavelmente tem a ver com a disponibilidade de plataforma E porque a Nintendo é horrível a disponibilizar material também Verdade seja dita Não Em termos de stock Acho que a Switch ainda continua com problemas de stock Eu não sabia Acho que sim Acho que continua É porque estavam confiantes Não sei Realmente não consigo compreender Mas é muito surpreendente Eu gostava de perceber mesmo Isto era um bom documentário Parece-me Perceber o que é que atrai as pessoas a este tipo de jogos Deste open worlds repetitivos Fica o desafio para comunicar Com o co-op Não é para nós Não é para nós Aqui em Aquiland Temos um documentário Narrado por João Canelo João Canelo a fazer-se Richard Attenborough Agora temos aqui O jogo co-op secante Como é que as pessoas jogam isto? E depois passam Apareceu alguém com a voz Que a voz Bom O José Hermano Não consigo fazer Com a voz não dá de alguém A dar o seu testemunho Eu não queria comprar Sim pá Eu comprei É verdade Eu só queria Só queria chegar pelo co-op Um amigo meu disse-me Que ia comprar Mas depois acabou por não comprar E eu já tinha comprado Pá Vocês imitam isto também E depois os gajos não me aceitaram a devolução É isso E olha Agora penso que sou o gajo do Marcos À procura do Pablo Esta merda mais ao Brexit Sim O Brexit E pronto Mas parece que é só isso Porque eu acho que Eu não sei Devia ter pesquisado Não sei como é que está Em termos de jogadores Em simultâneo Também não sei Mas não me parece Que isto vai ser Parece-me que vai ser O The Vision 2.0 Em todos os sentidos Ou em 1.5 Em todos os sentidos A Vision era fixe Eu joguei este E não achei piada Pronto Eu instalei Eu vou dizer a minha relação com este jogo Eu instalei a beta Comecei Fizeste o tutorial todo? O jogo começou a fazer Updates E eu desinstalo o jogo Eu não comecei o jogo Eu fiz o tutorial Eu não comecei o jogo Eu também pago o negócio Eu não gostei Eu não comecei o jogo Mas pronto Revela que realmente A tendência continua a ser Os open worlds Com conteúdo repetitivo É inacreditável Mas é estas tendências ainda E pronto Vamos mencionar também Que vem o Jack and Dexter Para a PlayStation 4 São os três jogos Juntamente com o Jack X Combat Racing Portanto um jogo Que nunca tinha sido Da PlayStation 2 Portanto não veio Incluído naquela coleção HD Que está disponível Para a PlayStation 3 E para a PlayStation Vita Os quatro jogos vão chegar Em 2017 E é agora O Duarte fez um artigo Que bacana Era o que eu ia dizer Eduardo Tem calma agora Por causa disso vou dizer E também temos O Glitch na parteleira Para o mês de Abril Com todos os grandes lançamentos De um mês Não são todos Mas os melhores Todo o serviço público Todo o serviço público Que fazemos Mais interessante E agora sim O Duarte escreveu um artigo Foi Super interessante Queres falar sobre ele Duarte? Não As pessoas que não Podem ir ver no Glitch Mas é sobre o jornalismo Videojogos Em Portugal e no mundo E é muito interessante E deixem a vossa opinião Já te vemos comentários Temos comentários Fantástico E pronto É toda uma loucura E é isto E para a semana Já estaremos Então no mundo Pós-revelação Ou pré-revelação Da Scorpion Portanto Temos também Dei-me lá Um bocadinho Até porque não está cá o David Não é? Já agora Não queria dizer Que o David não estava cá Exatamente Beijinhos David Beijinhos David Beijinhos a todos Boas horas Tchau Tchau